Com a bola toda! Apoio! Não vacile não! Instalar antena perto dos fios é gol contra! Electro! Aô, meu povo! Cadê o meu chapéu? É, porque hoje o assunto é Professional Blue Ride, o campeonato mundial de rodeios em touros, que acontece nos Estados Unidos. E o rio-pardense Vitor Leme voltou a liderar a corrida pelo título ao vencer mais uma etapa que aconteceu no final de semana passado em Las Vegas, onde ele alcançou 86,5 pontos depois de montar o touro Chai Ching. E tem mais peões brasileiros querendo o título. O Top 5, os 5 melhores cowboys são Vitor Leme, que está em primeiro, Kaique Pacheco, Cooper Davis, o americano, Denner Barbosa, João Ricardo Vieira. Com esse resultado do último final de semana, Vitinho lidera a corrida pelo título. Lembrando que ele foi campeão mundial em 2020. Com a bola toda! Com a bola toda! Apoio, não vacile não! Instalar antena perto dos fios é gol contra Electro! Com a bola toda!